Beleza, beleza, aqui a gente tá falando, é o João, trazendo um vlog E hoje eu estou aqui com meu pai Fala aí pai Tudo bom? E com meu tio Oi E hoje a gente tá aqui no estádio do Paraná Tem muita gente aqui, muito movimento A gente vai entrar aqui, quando a gente chegar a gente volta Então galera, voltamos aqui E daqui a pouco vai começar o jogo E Olha ali o campo Então galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like aí embaixo E tchau Diz tchau pai Tchau Diz tchau Tá Tchau Tchau